Em 2008, aqueles que estiveram lá no painel Telebrasil, na costa do Saurito, vão lembrar que um conjunto de pessoas do setor achou que estava na hora de mudar essa situação, até porque eu acho que já tinha uma maturidade muito grande, há uns 10 anos de processo de pós-privatização, eu acho que estava na hora de fazer uma mudança. Bom, e aí criar uma agenda de longo prazo, num setor difícil, num setor muito competitivo, onde existia essa desconfiança toda que eu citava. E naquela oportunidade, os presidentes entenderam que deviam criar um novo modelo. E esse novo modelo passou, nós estamos aqui falando da Telebrasil, a nossa associação, a gente não está falando ainda do sindicato, de constituir uma diretoria que fosse deposta por todos os presidentes de empresas. E com isso, mudando o peso da representatividade da Telebrasil e fomentando o diálogo que praticamente não existia até aquele momento. E, adicionalmente a isso, tendo uma representação também da indústria e do setor de serviços. O que eu estou lá naquela época era o representante da indústria pela Ericsson e o Silvio Vins era o representante do setor de serviços pela Abertreste. Abertreste, desculpa. Bom, com base nessa definição, nós fomos eleitos lá na Costa do Saúde, em junho de 2008, nós começamos então a estabelecer uma agenda. Primeiro, não dá para avançar se você não conversa, né? Então, estabelecemos para um início de trabalho que nós íamos nos reunir. Não era uma coisa fácil, as agendas de todo mundo eram agendas complicadas, mas a gente tentou e começou a desenvolver esse programa de reuniões. Então, todos nós separávamos uma parte de um dia, normalmente a gente não ficava um dia, tínhamos um almoço ou um café da manhã e fazíamos as nossas reuniões. Segundo, uma coisa que foi extremamente trabalhosa foi estabelecer a governança. Porque num setor como o nosso, estabelecer uma governança é muito complexo. Além do que, a gente tem empresas que têm tamanhos muito diferentes. Então, tem empresas enormes e tem empresas que são muito importantes, mas não têm mesmo a dimensão de outras. E uma das questões fundamentais que a gente estabeleceu nessas reuniões mensais, através desse processo de governança, é que a gente tinha cláusulas, que eram cláusulas que a gente chamava, talvez de forma similar à Constituição, que eram cláusulas pétreas. Por exemplo, que o conjunto das empresas constituídas nessa instituição jamais iria fazer qualquer movimento em detrimento de um dos seus associados. Exatamente para preservar os menores. Preservar a CPDC, preservar a CVP, que não era tão grande naquele momento, ou mesmo o Serpontel. Ou seja, as nossas decisões tinham que ser decisões de consenso. E esse consenso tinha que ser buscado de qualquer maneira, nem que exigisse muita discussão, muito trabalho. Bom, a gente definiu os estatutos de maneira que essas regras de governança não ficassem associadas às pessoas, mas fivessem refletidas nos estatutos, de forma que elas fossem perentes, independentemente das pessoas. E, depois que essas regras iniciais foram alcançadas, e a gente perdeu muito tempo, foram muitas e muitas reuniões discutindo como é que a gente ia avançar, a gente começou a estabelecer uma agenda de consenso. E, vocês podem imaginar que num setor como o nosso, também não é uma tarefa fácil estabelecer uma agenda de consenso. Mas a gente começa a convergir com relação a temas como a questões de tributação, com relação a questões de utilização do espectro, com relação a questões de uso, de compartilhamento de infraestrutura. Ou seja, tem uma série de itens que começam a estabelecer uma agenda de consenso. E, como eu disse, até porque a gente desejava ter o conjunto de todas as empresas, se fossem elas grandes ou pequenas, a gente sempre trabalhando dentro de figuras de consenso. E um plano estratégico com prioridades e plano de atuação. E por que era tão importante essas prioridades e esse plano de atuação? Bom, em 2009, a gente começa, então, a implementar parte das coisas que a gente havia definido. E uma das coisas que nós notamos é que o setor, ele tinha algumas instituições que também eram potencialmente fortes, tinham sido criadas por uma iniciativa, acho que de grande relevância do doutor Luiz Alberto Garcia, que foi, eu acho, o grande idealizador, tivemos a oportunidade de parabenizá-lo e felicitá-lo em um dos nossos painéis, que tinha criado a figura do sindicato, que tinha criado a figura da federação, mas, na realidade, se nós não tínhamos nenhum tipo de união, obviamente o sindicato e a febratel, independentemente dos esforços do doutor Luiz Alberto, pouco tinham condição de oferecer. Mas eram instituições que estavam balizadas até por marcos legais, com contribuições compulsórias, e isso gerava uma série de possibilidades. Bom, se nós tínhamos conseguido criar um modelo de governança para a nossa associação, onde a gente tinha, inclusive, agente da área da indústria e da área de serviço, acho que a gente tinha toda a possibilidade de fazê-lo também na área do sindicato e da federação. E foi isso que nós fizemos. A partir de 2009, nós começamos a replicar o mesmo modelo de forma mais restrita, no caso do sindicato, porque é um sindicato apenas de empresas operadoras, e de forma mais ampliada na federação, já que existem outros sindicatos. E esse modelo, então, ele começou a ser, de forma assim, a definir uma terminologia que foi até o João de Deus que criou, que foi a figura do monoglófico. Então, a Telebrasil, o sindicato e a federação usavam os mesmos princípios de governança, os mesmos princípios de confiança que foram estabelecidos ao longo do tempo. Bom, a gente começou a estabelecer e implementar essa estrutura de governança em todos os níveis. E é muito importante que se saiba, se hoje a gente chegou onde a gente chegou, a gente não chegou pela reunião de diretoria, a gente chegou pelos comitês setoriais, pela reunião que a gente chama de REGÉ, onde as pessoas que não são os presidentes das empresas participam, porque, afinal de contas, nós atrapalhamos, o pessoal tem que trabalhar, tem que produzir alguma coisa e, realmente, isso começou a acontecer. Bom, posteriormente, nós contratamos o REVI, como diretor executivo, mas, mais importante do que só contratar uma pessoa, ainda que isso tenha sido muito importante, foi criar uma estrutura administrativa. Hoje a gente tem um corpo técnico que complementa aquele corpo técnico que havia nessas diversas instituições de forma fragmentada e, hoje, a gente tem uma estrutura que, ainda que possa ser melhorada, a gente entende que é uma estrutura eficaz que tem produzido com os resultados. Tomamos a decisão de transferir a sede para Brasília, nós estávamos fragmentados, partes em São Paulo, partes no Rio, a CEL estava aqui em Brasília, nós tomamos a decisão de trazer tudo aqui em Brasília. Criamos algo que eu reputo, assim, das mais importantes ações que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Eu tenho uma frase, que certamente vocês já ouviram muito, eu falava o seguinte, quem gerencia tem que gerenciar com base em fatos e dados. Esse negócio de muito achismo não resolve. E, para que você tenha fatos e dados, você tem que criar essas bases de dados. Isso é uma coisa que, hoje, eu acho que é um grande avanço que a gente conseguiu no setor. Quando a gente chega e começa a divulgar mensalmente alguns releases, é porque existem séries históricas que foram criadas. E, para compilar isso dentro do mundo das operadoras, não é uma tarefa fácil, até porque existem informações que são públicas, informações que são reservadas. E esse é um trabalho fantástico que foi desenvolvido ao longo do tempo. A obtenção desses dados, a formação das séries e a comunicação. Porque esses dados não são nossos. Afinal de contas, esses dados devem ser compartilhados com a sociedade. Está certo? E uma outra coisa que aconteceu também em 2009, que foi logo o ano seguinte, e o primeiro evento que nós fizemos dentro da nova administração, foi mudar o formato completamente do painel Telebrasil. O painel Telebrasil, para aqueles que lembram, a Miriam está aqui protestando, era um happy, era um happy, todo mundo ia, eram cinco dias de festa. Bom, nós estávamos vivendo uma tremenda crise naquele momento. E nós tomamos algumas decisões. Primeiro, a gente não ia fazer mais na Bahia, para o protesto da Miriam. Segundo, a gente ia fazer um encontro que era voltado para negócios, discussão do negócio. Nós íamos fazer um local que fosse de fácil acesso, onde todos tivéssemos um custo menor. Foi a proposta inicial que nós fizemos no Guarujá. Uma mudança completa de formato. E, como a gente não conseguia registrar nada nos outros painéis, a gente começou a desenvolver a figura das cartas. Então, a partir do evento de 2009, a gente começou a fazer as cartas do Guarujá e depois as cartas de Brasília. Uma forma até de registrar aquilo que tinha sido discutido em cada um desses painéis. E essa foi uma mudança muito importante, porque nós passamos, em função disso, para uma avaliação do que podia ser melhorado. Depois tomamos a decisão de trazer o painel para Brasília. E eu acho que hoje nós temos um modelo, como tudo na vida pode ser melhorado, mas significa um grande avanço em termos daquilo que a gente fazia no início dessa administração. A gente entende que talvez tenha perdido um pouco na figura do relacionamento. A gente entende isso, especialmente o relacionamento que era promovido para as famílias. Mas a gente acha que no momento em que a gente começou a viver situações de dificuldade no país, no mundo, não se justificava mais ter aquele tipo de evento. E esse foi também um ponto importante. Bom, e o que a gente conseguiu até agora? Bom, nós temos uma agenda de consenso. E esse consenso tem se mostrado importante em uma série de situações, conforme eu vou descrever para vocês agora. Por exemplo, hoje nós estamos aí com movimentação legislativa em diversos estados da federação. E se a gente tem hoje o CINDI representando o setor, é porque existem consensos de posicionamento. E esse consenso de posicionamento tem sido levado em diversos setores, em diversos momentos. E eu estou dando apenas um exemplo. Essas informações hoje elas são coletadas, estão gerando releases mensais. Eu lembro que uma reunião, o Levi vai lembrar também, que nós fizemos num hotel lá em São Paulo, se não me engano foi no Hyatt. Isso deve ter mais ou menos uns três anos e meio, onde a gente dizia, olha, se o Brasil tem condição de todos os meses apresentar o market share de operadoras de telefonia móvel, que foi uma criação da Anatel, por que razão ele não consegue divulgar também o número de usuários de banda larga que ele tem? E era uma informação que o Brasil não dispunha. Então nós tomamos a decisão, começamos a coletar dados com toda dificuldade do mundo e começamos a informar mensalmente o que estava acontecendo com a banda larga no Brasil. Está certo? E aí cada um fazia as suas análises, mas a informação estava disponível. E essa foi uma decisão tomada, você vai lembrar daquela reunião lá que nós fizemos num hotel lá em São Paulo. Bom, sobre esse item da divulgação, a gente fez um acordo com o Teleco, né, César? E eu acho que a gente tem uma parceria muito bem sucedida. O Teleco é uma instituição, assim, de peso, uma instituição de credibilidade. E é através da Teleco que a gente tem um documento que vocês têm acesso, que são as séries temporais. A gente tem aí publicado de 2012, já tem aqui no primeiro trimestre de 2013. Certamente vocês vão ter a possibilidade de ter acesso a esse documento aí em sequência. Bom, aumento da representatividade setorial nos foros. Hoje o Levi faz parte do CGI, o Levi faz parte do Conselho Constitutivo. Nós temos tido participação com o envio de documentos para essas conferências internacionais que tratam de espectro, que tratam de coisas do nosso interesse, mas principalmente do interesse do Brasil. E também a possibilidade de contribuir em consultas públicas, audiências públicas, com um posicionamento que a gente acredita que tenha sido útil para aprimorar todos esses processos e todos esses documentos. Um trabalho importante nas casas legislativas, hoje a gente tem mais estrutura, hoje a gente tem mais recursos. E eu coloquei aqui dois momentos onde esse trabalho foi muito importante. É verdade que a lei do serviço de acesso condicionado começou nos primeiros meses de 2007, antes de que a gente tivesse trabalhado como diretoria em 2008, mas, como vocês sabem muito bem, essa lei foi sancionada em setembro de 2011. Então vocês devem imaginar como foi importante o trabalho que foi feito para que essa lei, que na época era um projeto de lei, viesse a ser finalmente sancionada. Um outro exemplo, essas primeiras medidas de desoneração que foram conseguidas esse ano, como fruto muito direto do trabalho do CINDI, e todo o trabalho que nós fizemos com a lei federal de antenas, que infelizmente ainda não frutificou numa lei, mas que gerou também muito o trabalho. Hoje nós temos uma equipe técnica em Brasília, que é uma equipe bem estruturada, que está baseada em princípios éticos, bem claros, ou seja, a gente não tem coisa esquisita aqui, as coisas são absolutamente feitas à luz do dia, porque esse é um princípio que as empresas prezam muito, e baseado em meritocracia. Todo mundo que está hoje dentro do CINDI tem uma razão para estar, porque são feitas avaliações periódicas de desempenho, tentando trazer, mesmo para uma instituição de classe, os princípios que a gente utiliza na iniciativa privada. Representação setorial em Brasília, os painéis aqui em Brasília, que eu acho que foi uma coisa importante, e que cada vez mais se firma como um evento importante. Bom, e o que a gente conseguiu depois de tudo isso? Bom, os números da indústria, o Levi colocou claramente, a gente tem tido uma atuação baseada na ética, na construção, a gente sempre diz isso, construir é muito complicado, especialmente quando você tem que procurar consenso. Um modelo de atuação que, claro, pode ser melhorado, mas acho que é um modelo bem sucedido. Temos um modelo de governança sólido. Às vezes a gente sempre fala, você vê os prêmios que eu ganho, mas não vê os tombos que eu lendo. Tem muita discussão aqui dentro, muita. Você não faz nem ideia, mas sempre esses princípios basilares nunca deixaram de ser respeitados. Então, a gente tem procurado levar em consideração as diferenças de opinião, o tamanho das empresas. E muitas vezes você diz, olha, isso não é consenso. A gente não pode proferir nessa tese, nessa linha, porque isso não é consenso. Isso não é consenso, nós como instituição de classe não podemos nos colocar. E aí o que a gente tem que fazer hoje aqui, no momento em que a gente vai passar a palavra por Formoso? Vamos primeiro agradecer, foram muitos os presidentes que fizeram parte desse projeto. Formoso está conosco desde o início, juntamente com o Amos, com o Luiz Alexandre, mas foram muitos outros que não estão mais com a gente hoje, por uma série de razões, todas as pessoas que estiveram foram pessoas que contribuíram muito, o Mário César, o Falco, o Luca Lutiani, o João Cox, o Roberto Lima, não sei se eu estou esquecendo mais de alguém, o Valim, foram muitos os presidentes que contribuíram cada um no seu período. Queria agradecer muito ao Levi e ao RIP, os nossos interlocutores, ministros, presidente da Anatel, e um especial agradecimento para vocês que sempre tiveram com a gente.